Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Michele Bolsonaro, presidente do Conselho Pátria Voluntária. Bom dia, gostaria de cumprimentar meu amado esposo, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ministro de Estado da Cidadania Osma Terra, ministro da Casa Civil Onyx Lorenzones, senhora Denise, calma amor, tá bom, todo mundo já sabe, ministro de Estado, chefe da Secretaria do Governo, general Ramos, em nome de quem cumprimenta os demais ministros presentes, governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, primeira-dama do GDF, Mayara Noronha, deputado major Vitor Hugo, líder do governo da Câmara dos Deputados, os conselheiros do programa Pátria Voluntária, os representantes do terceiro setor presentes aqui, meu enteado Flávio Bolsonaro, não é nepotismo não, né Flávio? Os nossos queridos intérpretes de Libras, 28 de agosto, data de celebrar o Dia Nacional do Voluntariado e devemos homenagear e destacar o trabalho daqueles que dedicam seu tempo e doam seu coração para as causas comunitárias e também agradecer. Agradeço especialmente a todos vocês, funcionários e servidores que contribuíram com doações nas caixas depositadas nas planadas. A Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, agradeço a ministra Tereza Cristina pela força, pela generosa doação de alimentos não perecíveis a várias instituições do Distrito Federal, aos nossos conselheiros e colaboradores das Câmaras Técnicas e dos grupos de trabalho do Conselho Pátria Voluntária. Hoje tenho a honra de anunciar os resultados obtidos neste último mês pela Câmara Técnica de Estímulos ao Voluntariado, que teve como desafio discutir e desenvolver ferramentas para fomentar, engajar e estimular a participação ativa e recorrente dos cidadãos e organizações da pátria voluntária. No âmbito do Ministério da Economia, o decreto assinado hoje que aprimora a política nacional de desenvolvimento de pessoas, instituindo uma maior governança sobre as ações de desenvolvimento dos servidores públicos federais. Uma das inovações do decreto é a possibilidade de o servidor utilizar a licença para capacitação para realizar atividade voluntária, quando essa atividade estiver conjugada a um custo que vise o aprimoramento do servidor e, em consequência, a melhoria do serviço ofertado à população. O Ministério da Economia também prepara uma instrução normativa, que estabelece o trabalho voluntário como critério de desempate em seleções públicas. No Ministério da Educação, o trabalho voluntário será computado como crédito complementar nas instituições de ensino federais e estaduais. Será feito um trabalho de divulgação e promoção da Resolução 2 de 2018 do Conselho Nacional da Educação, que estabelece diretrizes nacionais para o voluntariado de estudantes no âmbito da educação básica e educação superior, a serem observados pelos sistemas de ensino e suas instituições. Podemos citar especificamente o artigo 8, que preconiza que os sistemas de ensino poderão utilizar os espaços e infraestruturas disponíveis para a realização das atividades de trabalho voluntário, visando integrar os educandos às comunidades locais e ao entorno escolar. Segundo pesquisas, há indicações que o trabalho voluntário vem crescendo no Brasil, mas ainda há muito o que fazer. Preciso da ajuda dos senhores para criarmos em nosso país a cultura do voluntariado. Vamos disseminar boas práticas. Vamos dedicar um pouco do nosso tempo ao próximo. Vamos ser a mudança que queremos para a nossa sociedade e a responsabilidade de todos nós. Agradeço a presença de todos vocês e que Deus nos abençoe. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Jornalismo aqui tem lado o meu. Tchau. 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 Obrigado.